O Willis está aí? Eu só acho, Willis, que os 5% que estão cobrando representa bastante para nós. Eles não estão fazendo muita coisa não. Não estão fazendo muita coisa não. Ele vai falar, ele vai falar. Está acontecendo o seguinte. Não foi só você que veio conversar comigo sobre isso. Zé, o Celso está aí também. O Zé Félix, o Zé Félix também. Eles foram, ele tem que me escritar, então. Ah, tá. O Noel conversou, o Celso conversou, o Zé conversou e outros que foram encontrando comigo e foram reclamando disso. Eu deixei inventar que eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Isso é algo estabelecido por lá. Não é para isso que eu estou no processo. Mas devido à dificuldade, que eu estou vendo todo mundo que está passando, eu também passando dificuldade, embora no momento que estou sendo encontrado lá, eu venho questionando isso. O Joel tem ciência disso, o Léo tem, eu acho que tem mais alguém que eu tinha comentado, o Ricardo, também da Leira. Que eu vinha, já tem mais de 30 dias nessa discussão com ele. Ontem, eu vi o Cheque Marte. Olha, precisa dessa definição, não tem mais como prorrogado. O pessoal não está conseguindo falar isso. É muito pesado, a mais, muito apertado. Os preços são ruins, como o Paulo está falando, medição que atrasa, tudo isso tem custo financeiro para a empresa. Conseguir reduzir para 30%, que é o que vinha certo. Ele confirmou isso? Confirmou ontem, fim do dia. Ontem, fim do dia. Ele concorda com isso. Então, quer dizer, eu falei que isso aí já vai dar uma coisa bacana para todo mundo. Fica assim, uma forma que todo mundo consegue trabalhar mais. Detalhe, daqui para frente. Compromisso que alguém tenha feito daqui para trás, eu não estou autorizado a mexer em nada. Cada um vai resolver o que tinha combinado lá. Daqui para frente, vai ser o que produzir o tudo para frente, já está nessas funções. Então, quem fez, alguém que tem compromisso, que está inadimplente, tem que correr atrás. Outra coisa que ele falou, está acontecendo o seguinte, Luiz, não é todo mundo que está cumprindo. Então, quem está cumprindo, está carregando quem não está nas costas. Então, tudo bem, vou fazer isso aí, mas todo mundo tem que cumprir. Até nós conversamos nisso, né? Nada mais do que justo. Porque um não pode pagar pelos outros. E todo mundo está tendo benefício de informação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.